Oi meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra mostrar alguns livros que eu tenho lido que são maravilhosos e eu tenho certeza que vai edificar muita vida de vocês. É um livro mais lindo e mais perfeito do que o outro, tá? Vocês sempre me perguntam o que eu tenho lido, o que eu tenho ouvido de música e filme que eu tenho assistido. O vídeo de hoje é pra indicar livros cristãos que vão te ajudar muito. E o link deles, de todos eles, vai estar aqui no box de informações se você quiser adquirir, tá bom? Mas antes de tudo eu já te convido a se inscrever aqui no canal, dá um likezão no vídeo e ative o sininho pra sempre ficar por dentro de todas as notificações. Então agora, bora pro vídeo! Gente, eu não sei se eu já contei pra vocês, mas eu sou apaixonada por livros de histórias de vida, histórias reais, de testemunhos, de coisas que aconteceram com pessoas. E esse livro aqui é um deles, Ainda Que Cai Nos Céus. Gente, esse livro, eu sou apaixonada por ele. É a história do missionário Mikhail Kulakov, que ele foi preso. E gente, ele conta como que foi toda a trajetória dele no campo de concentração, as torturas, tudo que ele passou. Olha só, eu só vou ler um trechinho aqui pra vocês. Por ser cristão, eu consegui olhar, além das cerca, já era me farpado para uma terra gloriosa e transformada. Porém, os meus amigos, ateus, não tinham a mesma segurança que provendo a confiança em crer em um Deus de amor. Alguns prisioneiros se suicidavam, outros tentavam escapar, mas na maioria das vezes eram mortos sem sucesso. E aqui ele vem contando várias coisas que ele passou, torturas. Gente, é sério. É maravilhoso. Se você adquirir esse livro, eu tenho certeza que você vai ser muito edificado, tanto quanto eu, tá bom? Sério, eu sou apaixonada por esse livro. Outro livro impactante demais, de um testemunho tremendo de superação, é esse aqui. Arco-íris sobre o inferno. Também é de um testemunho, tá? E aqui ele diz, O milagre na vida de um combatente japonês na Segunda Guerra Mundial. Ele também conta das torturas, o que ele passou no campo de concentração. Gente, é sério. Cada página, assim, é uma lágrima que cai do seu rosto. E aqui atrás tem várias fotos do álbum de guerra, quando que ele entrou, como que era, como ele é hoje em dia. Ai, gente, esse livro é maravilhoso. É sério, é sério. Ele é... Outro livro incrível, só que esse não é de testemunho, é esse aqui, Se Meu Povo Orar. É um livro tão simples, com uma linguagem tão simples, mas que ele tem uma profundidade tão grande, que, gente, não tem como ler um negócio desse aqui e a pessoa não ficar completamente impactada. Gente, eu vou ler um trechinho aqui do livro pra vocês, pra vocês verem como ele é incrível. É sério, eu fico toda arrepiada quando eu leio esse livro de tão impactante que ele é. Diz assim, ó. É um escândalo ver os filhos de Deus morrendo de fome, enquanto estão assentados à mesa do Pai. Nossos batistérios estão cheios de teias de aranha, nossos esforços de evangelização são fracos e ineficientes, nossos jovens estão ausentes de nossos cultos, e se formos severamente honestos, admitiremos que, como eles, estamos rigorosamente entediados. Mas o que acontece não é uma deficiência de programas, estratégias, materiais ou ideias. O poder para o ministério só pode ser liberado através de uma coisa. Oração. O que será que aconteceria se nós, como povo de Deus, parássemos de brincar de igreja para fazer aquilo que mais precisamos fazer, que é orar? Ai, eu tenho vontade de ficar lendo um monte de trechinhos aqui pra vocês, mas senão vai passar o vídeo todo só fazendo isso. Mas, gente, esse livro aqui eu recomendo demais. Sério, maravilhoso. Outro livro incrível que eu também recomendei pra vocês lá no Instagram é esse aqui, Conhecer Jesus é Tudo. É um livro tão pequenininho, ele tem poucas páginas, gente, deve ter umas 90 páginas, e ele tem uma profundidade tão grande. Eu comecei a ler, eu li ele em um dia. Eu não aguentei. Ele é maravilhoso. Maravilhoso. Sério, eu recomendo demais. Conhecer Jesus é Tudo. Outro livro incrível, magnífico, inexplicável é esse aqui, O Inexplicável, Jesus Cristo. Gente, esse livro... Esse livro... Se você quer mergulhar de verdade no conhecimento sobre Jesus, se você quer conhecer tudo sobre ele e se sentir tão pertinho dele, esse livro aqui, ele é demais, ele é maravilhoso. Sério, sem palavras. Eu sou apaixonada por esse livro, de verdade. E um outro livro incrível e maravilhoso que conta a história do cristianismo, conta sobre os reformadores, sobre a reforma protestante, sobre tudo mais, sobre o grande conflito, e também sobre o inimigo, tudo que ele quer fazer na nossa vida, o que acontece nos dias de hoje, sobre a volta de Jesus. Gente, esse livro é demais. É maravilhoso. E eu vou ler só o último trechinho dele, que é a última página, pra vocês ficarem tão apaixonados quanto eu. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única pulsação de harmonia e alegria vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o menor átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito júbilo, declaram que Deus é amor. Ai, gente, eu amo esse livro. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem, todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo. São livros que vão edificar a sua vida. Eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente no seu coração. Assim como falou o meu, e eu fui assim, transbordada. E Deus fala muito com a gente através da literatura cristã. E esses aqui são bons livros, assim, perfeitos. Sério, gente. Pra você estar mais perto de Deus, tá bom? Que Deus abençoe muito você. Tenho uma semana repleta de bênçãos. E comenta aqui embaixo também se você conhece outros livros que também podem me edificar, tá bom? Beijão, até a próxima e tchau.